Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E é com fé e esperança no coração que nós iniciamos este sexto dia de nosso ciclo novenário do Terço da Divina Misericórdia, meditando as dores de Maria e rezando hoje a dor ao ver Jesus sendo crucificado. Vamos juntos pedir bênçãos dos céus, que o Senhor nos dê a graça de uma vida mais santa e mais próxima das coisas divinas. Prepare aí a sua água, daqui a pouco iremos juntos abençoá-la. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Você que agora me acompanha, curta, dê o like aí, compartilhe depois esse vídeo com outras pessoas. Deixe também as suas intenções e as suas preces e o seu comentário. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse Jesus para a mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo, eis aí a tua mãe. João 19, 15 a 27 a Maria se lembrou nesse momento da profecia de Simeão, Quando ele disse que uma espada de dor traspassaria sua alma. Meditamos agora este momento de dor de nossa mãe Santíssima, Ao ver Jesus naquele sofrimento fatal, Seu filho gerado no ventre, Sendo agora crucificado por nossos pecados. E aqui vemos a perseverança e o exemplo de fidelidade de nossa Mãezinha do Céu. Mesmo diante da busca pelo alívio da dor, De ver o sofrimento de seu filho, Ela faz uma entrega profunda Para que o desejo de Deus, a vontade do Senhor, Se faça presente em cada atitude sua. São muitas as dores que todos nós vivemos neste mundo, E devemos aprender com as provações e dificuldades que passamos em nossas vidas. O exemplo de Maria nos mostra como devemos viver e reagir a cada uma das situações difíceis por que passamos. Felizes são aqueles que seguem o exemplo de nossa Mãe do Céu. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de uma vida semelhante à de Maria Santíssima. Colocando a mão no coração ou fazendo um gesto de oração, Vamos pedir, principalmente, por tantas mães e pais que perderam seus filhos, Pelos entes queridos nossos que já se foram. Que o Senhor dê conforto a todos, Para que superemos sempre as nossas dores, as nossas perdas. Faça sua prece no silêncio do seu coração. Oremos. Dá-nos, Senhora, a graça de compreender o oceano de angústias que fizeram de vós a Mãe das dores, Para que possamos participar de vossos sofrimentos. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, Na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Pela dor que sofresteis quando assististeis à morte de Jesus, Crucificado entre dois ladrões, Mãe da Divina Graça, Ouvi a nossa prece e alcançai-nos, Senhora, De vosso divino Filho misericordioso, Pelos méritos de vossas dores e lágrimas, As graças que tanto necessitamos. Iniciemos o nosso Santo Terço, Invocando sobre nós a Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Primeira dezena Como desejei a morte, Não sei se alguma vez na vida Ainda terei tamanha saudade de Deus. Diário 899 Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo, Sangue, Alma e divindade De vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação de nossos pecados E os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, desejo, minha filha caríssima, que te exercites em três virtudes, que me são as mais caras e as mais agradáveis a Deus. A primeira é a humildade. Segunda, a pureza. A terceira, o amor a Deus. Diário 1415 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. Ó como é doce ter no fundo da alma aquilo em que a igreja nos diz que devemos acreditar. Diário 11, 23 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, não vives para ti mesma, mas para as almas, dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. Diário 67. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, o sofrimento é uma grande graça, pelo sofrimento a alma assemelha-se ao Salvador, no sofrimento cristaliza-se o amor. Quanto maior o sofrimento, tanto mais puro torna-se o amor. Diário 5, 7. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Momento de pedirmos a bênção para a nossa água Faça sua oração, entregando-se na presença do Senhor E apresentando a água que está aí diante de você Se você não a tem, não tem problema Ajude-nos reforçando a nossa prece A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra Pai do céu, misericordioso Deus de bondade e fidelidade, Deus de amor Vós que sois o Deus da vida, Criador do universo, Todo-Poderoso Que criastes a água como criatura vossa Fazei desta água, Senhor, que agora vos apresentamos, pura e santa Fazei dela um veículo de graças e benefícios temporais e espirituais Sobre todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos Que encontrem nessa água abençoada pela força de sua fé A graça da saúde, do restabelecimento de suas forças Se vejam livres de todo maligno Por essa água, Senhor, ó Deus da vida Graças e benefícios se derrame Sobre todos nós Sobre este meu irmão Sobre esta minha irmã Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E vamos beber com muita fé a nossa água Abençoada neste Santo Teros Faça sua prece com confiança, amor E com muita devoção ao Senhor Enquanto você reza, eu reforço a sua prece com muita fé Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Louvemos a Maria, nossa Mãe Santíssima Rezando juntos a Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Recebamos a bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus, que pela ressurreição do Seu Filho único Vos deu a graça da redenção E vos adotou como filhos e filhas Vos conceda a alegria de sua bênção Amém Aquele que por sua morte Vos deu eterna liberdade Vos conceda por sua graça A herança eterna Amém E vivendo agora retamente Possais no céu Unir-vos a Deus Para o qual pela fé Já ressuscitastes no batismo Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Inscreva-se em nosso canal Se você ainda não é inscrito Chame outras pessoas para se inscreverem Compartilhe essa oração de hoje Lembre-se aí Curta Dê o like Deixe um comentário sobre a oração de hoje Coloque também as suas intenções Estaremos rezando com você e por você Se você ainda não me segue no Facebook Ou no Instagram Faça isso também Muito obrigado Que o Senhor esteja sempre na sua vida Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado Ide em paz Que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus Obrigado 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 Obrigado.